Salve rapaziada, hoje tamo aqui pra pegar uma fruta que por muitos, eita pego, o pessoal tá se brigando ali, que por muitos considerada a mais difícil de todas, e vocês vão entender o porquê, então já deixa aquele like e se inscreve, e mano, estamos falando dela, Tushita, essa aqui linda de maravilhosa, mano, essa espada é bem bonita, é, e cara, ela é o crime pra você conseguir pegar, hein, o crime, hein, e isso, você vai entender o porquê, mano, vou te explicar agora o porquê que ela é tão difícil assim, primeiramente, existe um boss, é, mundial, vamos dizer por esse nome, né, vamos chamar assim, igual no Second Sea, aonde, basicamente, o que que rola, nós, quando matamos-se a bicha, abrindo o baú, a gente pega o Fist, né, que é o punho lá, e com ele a gente consegue invocar o Barba Negra, ou a gente consegue pegar a raça do Ciborgue, né, aqui, no terceiro mundo, no terceiro mar, é, a gente tem o Cálice, que ele a gente consegue invocar o Hippie Indra, que é um boss que tem level 5.000, que é bem difícil, tipo assim, é impossível derrotar ele sozinho, e você consegue, quando você derrota ele, você consegue liberar os portais, então é bem importante que você tenha os portais liberados pra fazer isso aqui, então você já tenha derrotado ele uma vez, porque daí você tem acesso a esses portais que você pode entrar, né, e aí o que que vai acontecer? Pode ser qualquer pessoa, tá, até porque eu tô falando isso porque eu tava totalmente sem preparo, eu não tinha visto os locais ainda, eu tava conversando com o menino que falou que ia invocar, que era o Mestre Khan, né, o João Vitor, ele falou, mano, vou invocar o Indra, eu falei, quero pegar a Tuxita, nisso os caras já invocou, eu já tava todo perdido, todo tchones, então, tipo assim, tu vai pegar o Cálice, tu vai vir, tu vai ativar aqui, mano, é, tipo assim, pra, pra pegar a Tuxita você consegue pegar sozinho, então você colocou o Cálice, você vai pegar o portal, né, enfim, vai pegar o portal, e... pegou o portal, você vai vir aqui, ó, direto pra coisa, enfim, eu vou mostrar isso no vídeo, mas tu precisa ter, né, pelo menos ter derrotado o Ripindra pra poder ter pegado os portais, e, cara, e você precisa desse cara, assim, entendeu, que você pode pegar ele derrotando, é, eu esqueci o nome desses, desses caras aqui, mas você pode derrotar esses bosses aqui, que eu não lembro o nome, eu acho que também, ó, um, 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 Deandre, Deandre, ó, cara, pior que tem um aqui, mano, eu não sei onde ele tá, enfim, eu vou até procurar ele, mano, ai, ai, e, mano, vamos, vamos, vamos lá, porque, cara, esse vídeo foi uma bagunça, eu, sinceramente, fiquei muito perdido, né, porque, como eu falei pra vocês, eu não tava nada preparado, é, ah, e pra ativar o Ripindra, não é só pegar o Cálice, tá, eu esqueci disso, você precisa pegar os três raques lendários, né, então você precisa do branco que tá aqui, é, do vermelho que tá em aqui, em algum outro lugar, que tá por aqui, aqui, ó, e daí você precisa do... ah, já derrotaram, não, derrotaram ainda não. Eita, aí é lascado, mano, subir aqui em cima é lasqueira. Mas a gente consegue, nada na nossa vida é difícil, e aqui em cima tá o rosa, então tu pode vir aqui e ativar o rosa, e depois de ter ativado isso, vai lá, coloca o Cálice, enfim, mano, ó, foi, não, não reparem que eu vou estar tudo perdido, porque foi como eu expliquei pra vocês, mas o importante é que a gente conseguiu, e vamos de dar. Meu Deus do céu, aonde que eu tenho que ir? Jesus amado do céu. Tá, eu preciso voltar. Mano, os caras nem me esperaram, véi. Agora, aonde eu tenho que ir? Pera. Ai, meu Deus. Não, não ativei nenhuma, não. Ativei nenhuma, não. Os caras tá doido, véi. Ai, mano, eu tô perdido, véi. Pera. Calma, tá muito escuro. Tá, beleza. Cheguei aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu subir aqui, vim aqui, os caras já invocou o Hip Indra, vamos pra cá. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ir o mais rápido possível na cachoeira. Então, vamos dale, mano. Vamos lá. Caramba, eu preciso ser rápido, véi. Eu não sei porque os caras invocou o rolezinho. Vamos cair aqui pra baixo. Meu Deus. Meu Deus, tô nervoso, tô nervoso. Vamos lá. Já foi derrotado os bichos tudo aqui, a gente precisa vir aqui em cima. E aqui tá o portal. Beleza, entrei no portal. Agora eu tenho cinco minutos pra poder fazer isso. Eu tô com a tocha e agora eu preciso ir atrás de ativar tudo o que tem pra poder fazer. Então, mano, os caras já tão... Pera. Não, 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 não. Tá, onde que é o primeiro? O primeiro eu sei que é aqui, ó. Em algum lugar aqui. Não. Cadê eles? Cara, pera. Tem uma sequência. Nossa, cadê vocês? Cadê vocês? Ixi, os caras matou o Hip Indra, mano. Será que dá certo mesmo assim? Agora eu não sei porque a ordem tá errada, mano. Cadê os caras, véi? Aqui, ó. Tá, essa é a primeira. Ok, aceso. A primeira, então, fica ali dentro dessa torre no coisa. Essa aqui é a segunda. Essa era a que eu sabia. Beleza. Acesa. Agora vamos pra próxima. Ainda bem que eu tenho um amigo que sabe tudo, mano. Então, não necessariamente a gente precise, tipo assim, a gente mesmo invocar o Hip Indra ou qualquer outra coisa, não. Cadê ele? Ué. Não entendi. Nem ele sabe onde tá a terceira. Lascou. Ah, acho que tá lá, ó. Tá, a terceira tá ali, pelo que eu entendi. É isso? Eu acho que ele tá perdido, tadinho. Mano, e você tem cinco minutos pra poder fazer isso? Bom, pelo menos foi o que tava escrito na tela. E, meu amigo, pelo que eu entendi, não precisa ser necessariamente você que precisa spawnar o rolê, velho. Deixa eu ver, a terceira tá aqui. Pronto. Agora nós temos que ir na quarta. Então, tem que ser bem na ordem, que se não for na ordem, mano, você tá lascado. Então, já aproveita, memoriza isso tudo antes, não seja igual a mim, que o pessoal chegue e mostre tudo, né, mano. Vamos lá. E, cara, tipo assim, mano, é algo que eu tava totalmente sem preparo, porque, tipo assim, o pessoal chegou do nada. Ó, eu tenho dois minutos só. Porque o pessoal chegou do nada e falou, João, vamos invocar o hippie indo. Eu falei, mano, será que dá pra pegar a Tuxita? E vamos de dale. E aqui, a quarta. Pai, eu tô tentando descobrir. Pera, pra onde eles foram? Meu Deus, tem um monte de gente, eu tô ficando confuso. Aqui onde? Ah, ele tá me levando aqui, tá? Caramba, levei uma porrada. Pronto. E agora? Tá, eles tão mandando eu ir, tô indo. Meu Deus do céu, mano. Gente, não sejam perdidos igual a mim, cara. Porque, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Isso aqui foi um maluco. Os caras do nada vão invocar hippie indo. Eu falei, mano, eu quero pegar a Tuxita. Eu não tinha preparado nada. E, mano, foi assim. É assim que pega a Tuxita, entendeu? No doido. Ah, e aqui agora tá aberto pra nós. Ah, tem que derrotar o Parcerovski agora. Porra aí. Deixa eu ser taliado todo mundo, velho. Senão a gente vai se lascar. Quem que é esse daqui? Deixa eu tentar ver como é que é o cara. Tá, é o Logan. Nossa, ele é rápido, velho. Tá, enfim. Não tem que entender muito bem ele, não. Vamos ter que matar ele, velho. Pronto. Pronto, meu parceiro. Pronto. Peguei. Tá na mão. Ganhei. Ganhei. Nossa, mano. Nem acredito, velho. Não acredito, mano. Eu consegui a braba, velho. Eu consegui a braba. Tome. 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 Eu vou mandar um obrigado, porque eu sou fofinho. Obrigado. Ah, moleque. Nem acredito, mano. E muitos falam que essa espada é a mais difícil de você conseguir. E, tipo assim, tá explicado o porquê, né, mano? Então, basicamente, como, tipo assim, não deu pra entender e, pelo menos, você vai estar com aquela névoa e não vai conseguir enxergar nada. É, tá aí, né, que você consegue, tipo assim, você não precisa enfrentar o Hippie Indra e pode ser qualquer outra pessoa que invoque o Hippie Indra, tá? Então, tu vai spawnar aqui e tu vai fazer o quê? Tu vai vir à extrema direita aqui, ó. Vim pra... Nossa, até eu já me perdi, já. Tu vai vir... Caramba. Nem eu sei, mano. Fui guiado pelos outros e agora eu tô perdido, mano. Caramba, eu sempre me perco nesses pilar, velho. Eu sei que o segundo, ó. Esse aqui é o segundo, qual a gente pega. E o... E o primeiro é aqui, ó. Exatamente, ó. Tu vai vir de lá. Tu pega nessa ponte aqui, ó. Aqui tá o primeiro, né? Você vem de lá, aqui o primeiro. Aí tu já vem aqui pra trás, ó. E pega o segundo. Aí nisso tu vai partir. Tu volta e tu vai partir ali pros abacaxi. E dos abacaxi tu vai ignorar esses, pelo que eu entendi. E tu vai ir nessa direção e vai pegar esse que tá aqui no alto, é esse? Exatamente, esse aqui, ó. Esse aqui eu decorei. Pegou esse aqui que é o terceiro? Tu vai pro quarto. O quarto, ele tá lá atrás. Lá na... Lá em cima, ó. Em cima do barco. Esse vai ser o quarto. Então tu vai pegar. Tu vai vir pra cá, ó. Já pode ir. Vim pra cá, sobe aqui. Vem reto, como se não houvesse amanhã. Andale, andale. Vamos, meu parceiro. Vai. Meu Deus do céu. É longe o negócio, hein, Zé? Beleza. Chegou aqui, tu vai ali no barquinho. O barquinho da felicidade. Marcou a quarta tocha. Tu vai voltar pra cá. E tu vai ir na última, que ela fica aqui nas... Nas ruínas. Cadê? Aqui. E pronto. Quinta. Depois é só tu vir pra cá e ir lá derrotar o... O... O parcerovski. Pra onde que eu... Eu acho que é pra cá, ó. Aqui, ó. Cara, pior que eu nem lembro dessa porta que a gente tinha ali. Nem lembro que existia essa porta, mano. Parece que na vida nunca existe... Agora eu também nem sei onde tá a porta. A porta eu fui totalmente sem saber onde que é, mano. Fui guiado por Deus. Agora eu tô procurando. Caramba, mano. Será que ela se fecha? Ah, acho que fica aberto o lugar lá. Pera, cadê? Pera, eu tinha passado por aqui. Ah, eu acho que é pra cá, ó. Uai, não sei, mano. Tô perdido. É, é, é sobre isso, mano.